Não pode parar, ele vai arrasar aqui pra gente Já é de casa também, tá sempre juntinho com o programa Que é o cantor Jorge Cabral Vem a Jorge! É isso aí gente! Arrasa Jorge que o palco é todo seu É um prazer estar com você aqui O prazer é todo meu, se embora! É isso aí! É isso aí gente! Eu sei que você é difícil demais Complicar demais Eu não sei se eu vou aguentar O cinema me diz que eu não quero E diz que vai embora E que vai me deixar Depois se arrepende e diz que vai voltar Quero passar a vida inteira do teu lado Mas lendo Te amo, te amo, te amo Esqueço o passado Me bate, me xinga e me faz Cicato e sapato Eu não ligo Mas diz que me ama Que está do meu lado É paixão demais Prazer Laura Estar com você aqui nessa noite Muito obrigado Eu sei que você é difícil demais Complicado demais Eu não sei se eu vou aguentar Eu não sei se eu vou aguentar Briga com você E diz que vai embora E que vai me deixar Depois se arrepende e diz que vai voltar Eu quero passar a vida inteira do teu lado Eu não sei se eu vou aguentar Te amo, te amo, te amo Esqueço o passado Me bate, me bate, me xinga e me faz Me ciga e me faz Cicato e sapato Eu não ligo Mas diz que me ama Que está do meu lado Mas diz que me ama Que está do meu lado Obrigado Sucesso Paixão não resolvida É uma história É uma paixão que não tem cura Vive doenças sem parar Conhecer alguém que você ama Olhar e não poder abraçar É uma paixão que não tem cura É uma paixão que não tem fim Eu já perdi tudo para amar Eu já perdi tudo para beijar Mas ela não quer saber de mim Eu vou deixar ela pra lá Eu vou viver a minha vida Eu sou do jeito que sou Eu não vou mudar Eu vou deixar ela pra lá Eu vou viver a minha vida Eu sou do jeito que sou Eu não vou mudar Eu sou desse jeito E eu não vou mudar Eu sou feliz do jeito que sou Eu quero alguém que gosta de mim Do jeito que eu sou Eu sou desse jeito E eu não vou mudar Eu sou feliz do jeito que sou Eu sou feliz do jeito que sou Eu quero alguém que gosta de mim Do jeito que eu sou É paixão Eu vou deixar ela pra lá Eu vou viver a minha vida Eu sou do jeito que sou Eu sou feliz do jeito que sou Eu não vou mudar Eu vou deixar ela pra lá Eu vou viver a minha vida Eu sou do jeito que sou Eu sou do jeito que sou Eu não vou mudar Eu sou desse jeito E eu não vou mudar Eu sou feliz do jeito que sou Eu sou feliz do jeito que sou Eu quero alguém que gosta de mim Do jeito que eu sou Do jeito que 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 sou É isso aí, Laura. Jorge Cabral arrasou, soltou a voz rapaz, que isso, obrigado, obrigado, parabéns viu, foi maravilhoso de escutar hoje, música nova, lançamento aqui hoje, lançamento, música nova, soltando a voz desse jeito, não tem como dar errado não né Jorge, obrigado, qual o nome da música? Essa daí é paixão, uma resolvida, e a outra é amor de verdade, esqueci agora, paixão, esqueci, as duas são lançamentos? Duas lançamentos, aí gente, ele esqueceu o nome de uma, esqueceu, mas vocês vão lembrar ele, correndo aí nas redes sociais dele, passa pra gente suas redes sociais e telefone pra contato É, o telefone pra contato é 11 977 84 2471, telefone, contato Jorge Cabral, rede social, tá exposto lá na internet, cantor Jorge Cabral já vai aparecer lá Então gente, já corre, isso, Facebook, tá tudo disponível lá Tá tudo lá, né? Tá tudo lá, só chegar lá, preocupa Jorge, com todo o carinho do programa Top de Verdade, tá aqui teu copo pra você curtir aí bastante Obrigado Quero ver foto, vídeo usando, viu? Obrigado, é um prazer estar com você aqui de novo O prazer é todo meu, a presença, viu? Eu matei até com a Laura pra mim ter vindo aqui, não deu, mas tô muito feliz Mas hoje deu, né? Hoje deu Isso que importa, já veio com o lançamento e arrasou É isso aí Sucesso, Jorge, até o próximo, viu? Obrigado